Eu venho primeiro lá, né? Me ouviu, pessoal? Acho que agora sim, né? Quando o dia 6 do... Jonas. Mas aí ninguém vai conseguir entrar depois. E até te ouvir, pra frente. Obrigado, por favor. Mas as pessoas vão ter o link? É o mesmo link. Tá. Tem 4 pessoas. Não, tinha 20 e tantos. Cadê o pessoal? Tá entrando... Acho que o pessoal se perdeu no outro link, gente. Era outro link. Só temo 4 pessoas. Mariana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no vídeo da palestra errada. Está aparecendo agora, né? Não, não está. Aquele outro link não entrou. Então, aquele link lá, você... Então, mas aí... Ninguém tem o link. Então, tá bom. Tá mandando o link pro pessoal. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar. Obrigado. Isso, mas ela está no link errada, o pessoal ainda não achou, nosso link anterior caiu. Obrigado. Não, eu não conectei aqui, caiu o link anterior, estava sem som, dei um refresh na página e aí caiu. É, precisa de um link certo, todo mundo aqui falando que é o link errado. Manda ele fazer um link certo. É, mas o pessoal não recebeu lá ainda, o tema e o nome estão diferentes. Tá tranquilo. Vamos esperar mais um pouco aí até chegar para todo mundo, aí a gente já começa. Vamos lá. Obrigado. 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 Bom, pessoal, vamos lá então. Acho que já deu um tempo aí do resto se achar. Bom, eu vou só passar algumas informações aqui pra vocês, depois me introduzir e aí a gente parte pro assunto. Eu queria lembrar vocês que o ENER Bahia 2020 foi adiado, obviamente devido à pandemia do Covid, e isso foi acordado com diálogo com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia e da Prefeitura Municipal de Salvador e também pelas orientações óbvias da Organização Mundial de Saúde e as medidas internacionais adotadas por todos. As novas datas já foram anunciadas nas redes oficiais do ENER Bahia, vocês já devem tapar, então fiquem tranquilos que o evento vai acontecer. O evento vai ser realizado entre os dias 24 e 27 de abril de 2021 e seguiremos com a responsabilidade de entregar pra vocês o melhor encontro de estudantes de relações internacionais da América Latina. Bom, quem sou eu? Meu nome é Reni, não é Eni, não é Renê, não é Henri, é Reni, Reni, com som de R no H. Reni e Ozzy Cuqueira, sou cientista político, sou professor, palestrante e agora estou deputado estadual aqui em São Paulo pelo Partido Novo e tive uma carreira internacional, fui estudar fora do Brasil, Relações Internacionais é o meu tema, dou aula na ESPM, no curso de Relações Internacionais, há mais de 10 anos, desde a primeira turma do curso. Eu morei fora do Brasil, onde eu estudei, fiz faculdade de Filosofia, Ciências Políticas, fiz o mestrado em International Peace and Conflict Resolution na American University, em Washington DC, morei nos Estados Unidos 7 anos, trabalhei em diversas organizações, dentre elas uma ONG que se chama Peace Building Development Institute, depois eu fui trabalhar na Organização dos Estados Americanos, vocês devem conhecer, uma mini, uma organização internacional regional, trabalhei no Departamento de Resolução de Conflitos, depois eu fui trabalhar no Wildrum Wilson Center, é uma think tank, era assistente de pesquisa de um jornalista que estava escrevendo um livro sobre a CIA, aí depois eu fui trabalhar finalmente onde eu queria, que era o meu objetivo inicial quando eu fui embora do Brasil, que era trabalhar na ONU, fui aceito, processo seletivo, entrei, mudei para Nova York para trabalhar no Conselho de Segurança, que é o órgão que cuida da guerra e da paz, conflitos internacionais, essa é a minha área, me decepcionei com a ONU, larguei, voltei para Washington, ainda trabalhei em uma outra organização de advocacy, depois de 7 anos entendi que eu poderia contribuir mais com o Brasil, e decidi voltar, comecei a dar aula, montei uma consultoria, palestras e cursos, enfim, até que em 2017 fui convidado para ser secretário adjunto de segurança urbana aqui da cidade de São Paulo, aceitei, depois decidi sair candidato em 2018, achei que era um momento de mudança, de contribuir para o meu país, e fui eleito, felizmente, com 130 mil votos, fui o 13º mais votado do estado, muito contente, estou exercendo meu mandato há um ano, continuo dando aula na faculdade, não vou parar, continuo falando de política internacional, já provei minha primeira lei aqui em um ano de trabalho, a política estadual sobre drogas do estado de São Paulo, a lei foi sancionada pelo governador, e participei aqui como relator da reforma da Previdência e fui o líder da minha bancada nesse primeiro ano, muitas emoções e estou na política num momento bastante interessante, no mínimo, né? Mas vamos lá, então essa é um pouco da minha história, para quem não me conhecia ou vi de perto ou vi virtualmente um pouco do meu caminho. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre a geopolítica pós-Covid, e para entrar nesse assunto, eu primeiro tenho que falar um pouco de geopolítica no geral. E quando a gente pensa em geopolítica, é uma palavra usada para falar de muitas coisas, às vezes de política internacional, às vezes de guerra, às vezes de estratégia internacional, às vezes de uma série de outras coisas, mas poucas pessoas falam de geopolítica como ela deve ser falada, essa palavra ela é usada de uma forma muito genérica, geopolítica como a palavra já diz, é geografia mais política. E a geografia tem um papel muito importante na história e na causalidade histórica do desenvolvimento das nações e do sistema internacional. Então, a parte da geografia lida com elementos da natureza muito sólidos e estáveis, como clima, relevo, topografia, localização geográfica, rios e uma série de outros aspectos naturais. Do ponto de vista geográfico, nós só temos dois elementos importantes que ditam ou que são a base do mundo, e eles são água e terra. Então, ou nós temos terra ou nós temos mares ou rios. São essas as duas. As terras podem variar de planos, montanhas e todo tipo de topografia. O interessante é que a geografia, ela cria certos espaços. Então, um lugar específico, né? E aí, imagine aí, sei lá, um lugar claro, como esse ambiente que eu estou, plano, ele vai criar um espaço, uma característica. Se esse lugar aqui fosse muito quente, muito escuro e com uma inclinação, e eu, para falar com vocês, tivesse que estar amarrado numa corda aqui, para não cair, criaria um outro tipo de espaço. Ou seja, o espaço que nós estamos inseridos vão criar sociedades únicas. Isso parece óbvio, mas as pessoas se esquecem disso. Então, você precisa levar em consideração qual é o tabuleiro que você está inserido. Esse tabuleiro vai determinar quem você é, qual é o nível de vantagem e oportunidade que a sua nação tem e para onde você pode ir. Existe uma discussão muito complexa sobre geografia, se a geografia é determinista, né? Ou se o que está escrito ali, então, não vai mudar. Realmente, a geografia muda muito pouco. Em quantos momentos na história nós tivemos mudanças geográficas, as alterações totais da estrutura da Terra, do planeta, talvez uma das grandes mudanças que nós estejamos assistindo é a mudança do Ártico, né? Enfim, o degelo no Ártico, isso está alterando a geografia, alterando a um ponto que nós teremos a capacidade de novas rotas de navegação surgirem dali. Isso é uma mudança geográfica, mas a maior parte do tempo não temos mudanças geográficas. O Brasil, ou o continente da América do Sul, ele é do mesmo jeito que ele é. Sim, temos mudanças ambientais e essas afetam um pouco a vegetação, temos alterações de clima, mas a grande base de tudo está inalterada. Então, isso cria um certo ambiente e esse ambiente vai ou facilitar ou dificultar o desenvolvimento econômico. Ele vai determinar que tipo de cultura nós vamos ter dali, que tipo de ambiente vai surgir e uma série de outras características. Isso na escala global seria mais ou menos o equivalente a nós termos um tabuleiro do xadrez colocado. Se tem 10 casas é um tipo de jogo, se tem 30 casas é outro tipo de jogo. O tabuleiro é determinado pela geografia, os estados existem em fronteiras geográficas, eles são bases territoriais, não existem estados virtuais, não existem estados que estão na nuvem, não existem estados na mídia social, não existem estados dentro do YouTube. Os estados precisam de localização física, terra e geografia. E o mundo acontece num tabuleiro. Esse tabuleiro é fixo, ele muda raramente. Uma vez que você entende o tabuleiro, a geopolítica é uma das ferramentas de previsão do que vai acontecer no mundo, talvez mais precisas, porque ela lida com coisas muito imutáveis. Isso não significa que dentro da visão geopolítica tudo já está escrito e determinado, é porque você tem alterações que mexem com a geografia ou conquistam a geografia. E algumas delas são tecnologia, infraestrutura. Então, se você demorava X meses para chegar nas Índias, navegando uma navegação que não fosse com motores à propulsão, uma vez que você inventa esses motores, a velocidade das coisas muda e a facilidade de você chegar nesse lugar também vai ser alterada. E isso é muito importante para vocês entenderem. Ou seja, a constante mudança da tecnologia, ela vai alterar a geografia. Claro que todos acham que, nossa, as mudanças tecnológicas são absurdas. Então, a geografia já era. A geografia não foi conquistada, ela simplesmente foi esquecida. Isso é muito importante para quem estuda relações internacionais. Lembrem-se da existência da geografia. Ela não é um fator irrelevante. Ela é um fator bastante importante no destino das nações. Econômico, social, cultural, militar e de poder. Então, é muito importante que vocês tenham atenção ao elemento geográfico. Aqui no Brasil, a gente desconsidera isso. Primeiro porque talvez tenhamos uma visão, de uma certa maneira, muito positiva da nossa geografia, o que não é verdade. Posso citar alguns exemplos. O objetivo da conversa hoje não é me estender sobre isso. Mas nós temos algumas questões aí muito interessantes sobre o desenvolvimento econômico no mundo. Não existem países tropicais desenvolvidos no mundo. Essa é uma realidade geográfica, geopolítica, que ainda não foi conquistada ou não foi alterada. Você tem países em desenvolvimento nessa zona tropical. Você tem algumas exceções, como Singapura, Taiwan, países que estão localizados nessa zona. Mas são pequenas ilhas. E exatamente pela sua posição geográfica estratégica ao lado de grandes potências importantes, em lugares de extrema importância, conseguiram se sobressair e se desenvolver. Mas o resto, todos os estados tropicais, não conseguiram. Inclusive, dentro do nosso próprio país, é possível observar isso. As diferenças de renda e riqueza, conforme a gente chega mais próximo do tropical e conforme nós caminhamos mais para o subtropical. As pessoas não gostam de ouvir esse tipo de teoria. Acham que isso é determinista e que diz que o país ou a região está fadada ao fracasso. Isso não é verdade. Apenas ela tem uma desvantagem. A ideia de competitividade, ela vem com vantagens e oportunidades e desvantagens. Então, se você tem algumas questões que vão te atrasar, é uma desvantagem. Você vai ter que gastar mais tempo lidando com o clima, mais tempo lidando com doenças, que hoje se mostram o seu potencial destrutivo. Doenças tropicais atrapalham o desenvolvimento de países. Dengue, malária, zika, febre amarela, sempre assolaram o nosso país em números maiores do que nós temos com o Corona hoje. E isso foi uma constante presente. Vários países do mundo, na zona tropical, sofrem desses problemas de doenças. Esse não é o único efeito. Você tem efeitos psicológicos e culturais, até de escolhas de cultura. Então, se você olha e aí quem está na Bahia abre a janela e vê um sol lindo, um mar lindo, a sua vontade de sair e ir para fora, é uma tentação perto de você ficar sentado em casa lendo Nietzsche. Enquanto alguém na Alemanha, com frio, vai ter o que fazer do lado de fora, vai sentar e ter uma propensão maior a ler isso. Então, essas são as desvantagens ou vantagens que a geografia pode nos trazer. Imaginem o seguinte, foi dada uma largada numa corrida, todo mundo saiu do mesmo lugar, só que alguns corredores estão com equipamentos diferentes. Tem gente que não está correndo, tem gente que está de moto e outros estão correndo descalço. A geopolítica ou a geografia vai determinar o que cada um vai sair da sua largada. Então, imagina que se o Brasil começou correndo descalço, os Estados Unidos começaram de moto. Quando o Brasil conquista sua moto, os Estados Unidos estão com aviões. E quando o Brasil conquista os seus aviões, os Estados Unidos conquistam, então, as suas naves espaciais. Isso são figuras de linguagem para mostrar para vocês que as diferenças dos recursos disponíveis de uma nação podem ajudá-la muito no desenvolvimento. Um exemplo mais claro disso é a questão dos rios navegáveis. Rios navegáveis são infraestrutura gratuita. Ou seja, você tem uma infraestrutura e você não precisa gastar um centavo. O rio navegável está ali. Mas qualquer rio não, tem que ter a profundidade certa, gente. Sem eu ter que gastar dinheiro cavando, quais são os rios com as profundidades certas que cortam um país inteiro que você pode navegar? Os Estados Unidos têm um rio chamado Mississippi que corta o país de ponta a ponta e desemboca no oceano, no mar, e com isso você consegue escoar a sua exportação, escoar a sua produção sem ter que construir grandes obras faraônicas de infraestrutura ou de logística. Nós não temos isso no Brasil, ou melhor, temos, mas estão localizados em duas regiões complicadas. Uma delas são todos os rios que nós temos na Amazônia. Não é uma área habitável, não é uma área de concentração e polo econômico do país. É uma área de difícil acesso tropical, floresta densa, com várias questões de preservação e discussões preocupantes sobre a preservação desse espaço. Então, não adianta ter rios ali. Os outros rios importantes que o Brasil tinha foram frutos das nossas grandes guerras na história do país, todas pela disputa da Bacia do Prata, e aí o rio Paraná e outros. Infelizmente, essa bacia toda de rios, ela desemboca na Argentina e aí quem controla a saída para o mar é quem tem o poder. Você teria que pagar tributos para a Argentina. Se o Brasil usasse esses rios da maneira como se fossem deles, provavelmente os estados do sul do Brasil teriam uma afinidade, uma aliança, uma dependência econômica muito maior com a Argentina. Isso faria com que nós perdêssemos os territórios. Por isso que o Brasil lutou em guerras, travou guerras para conquistar esses territórios devido à sua importância estratégica e geopolítica, obviamente. Então, esse é um pouco do contexto da importância da geopolítica. E aí eu quero trazer alguns pensadores de relações internacionais que vocês já devem ter estudado, geopolíticos, e o primeiro deles é Mackinder. O Mackinder escreveu, fez talvez a primeira teoria de um sistema de explicação internacional e global fechado de como o mundo deveria funcionar ou qual era a lógica estratégica para a dominação do mundo. Ninguém tinha escrito uma teoria fechada, geográfica, que explicasse a dominação do mundo. Mackinder fez isso. Ele disse que os tempos-auros da navegação ou do poder marítimo tinham chegado ao fim, porque a possibilidade de uma nova tecnologia, no caso a ferrovia e a navegação de alguns rios no centro do continente eurasiano, transformaria a capacidade de apúmulo de recursos e riquezas em uma única região do mundo que ele chama de Heartland. E essa região, então, poderia se tornar a sede de uma grande potência com recursos capazes de desafiar todas aquelas outras que tivessem acesso ao mar que estavam nas bordas do Mapa Mundi. Você imagina o Mapa Mundi no centro. Nós temos a Eurasia, esse grande continente. Aqui as Américas, a Austrália, a Nova Zelândia, pedaços aqui da Ásia, tudo fora desse grande continente, esse maior continente. Quem controlasse esse continente inteiro conseguiria criar tanta riqueza, mas tanta riqueza e tantos recursos que você poderia construir uma marinha tão poderosa e facilmente você chegaria aos países das bordas. Essa visão é uma visão da potência terrestre ou poder terrestre e ela se contrapõe a uma outra visão. Eu falei para vocês que nós temos só dois elementos básicos dentro da geopolítica tradicional, que são terra e água. Ou seja, ou você é uma potência terrestre ou você é uma potência naval. As potências navais nos permitem chegar e navegar e chegar em todos os cantos do mundo, a potência terrestre não. Chega uma hora que a Terra acaba, você precisa pegar um barco para chegar em outros cantos do planeta e isso não é possível sem o domínio dos oceanos. E o outro contraponto ao Mackinder é o Mahan, um estudioso militar americano que fala da importância da navegação e do domínio dos oceanos. E aí ele diz que o comércio funciona através dos oceanos. Então, uma nação, para ser bem sucedida, precisa dominar os oceanos e ela precisa ter uma marinha capaz de proteger a sua rota comercial. Então, o objetivo inicial é que aquilo vai trazer riqueza e você precisa, então, desenvolver uma potência militar marítima para proteger a sua rota e impedir que outros usem rotas fazendo bloqueios navais, estrangulando a chegada de mercadorias e recursos e as vendas do que eles têm. Então, essa combinação de coisas levam a essas duas distinções aí de mundo. Hoje as coisas estão mudando um pouco e aí a gente pode enxergar o avanço da tecnologia e o desenvolvimento da economia e a maneira como o sistema econômico está organizado diz muito sobre a geopolítica. Então, se nós estamos falando de comércio internacional, bens e produtos, ou seja, então, temos que exportar esses bens, eles têm que chegar no resto do mundo, aí eles vão chegar de alguma forma e isso tem que ser feito via marítima. Então, essa preocupação do Mackinder lá atrás, que era a preocupação de que uma potência no centro da Eurásia, no caso, a União Soviética, os russos conquistassem todo esse continente, precisava ser contida. E aí ele coloca a sua teoria que quem controla o leste europeu controla o Heartland, quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo, quem controla a Ilha Mundo controla o planeta. E era isso que os ingleses e os americanos sempre trabalharam para impedir que acontecesse durante a Guerra Fria, que ninguém controlasse o Heartland sozinho e todos os objetivos eram uma estratégia de contenção e de impedir que essa potência terrestre conseguisse expandir e dominar todo esse continente de uma forma só. Isso foi bem sucedido, felizmente, e aí então a potência marítima ainda é a potência principal ou dominar os oceanos se torna ainda mais importante na era da navegação ou na era da economia globalizada, você precisa vender os seus produtos. 95% de todo esse comércio internacional acontece via oceanos, ou seja, aqueles que têm o controle dos mares ou a capacidade de desabilitar o comércio de algum país específico, criando bloqueios ou impedindo que os produtos cheguem aonde tem que chegar, vai ter uma vantagem muito grande. O Reino Unido foi uma potência marítima, os Estados Unidos são uma potência marítima, não são uma potência terrestre. Essa transição acontece por volta de 1990, onde o centro de gravidade da economia mundial deixa de ser da rota transatlântica, ou seja, da América do Norte para a Europa do Norte e passa a ser transpacífica. Só existe um local no mundo, uma região que tem acesso tanto ao Pacífico quanto ao Atlântico, essa região se chama América do Norte. Se o centro de gravidade da economia mundial é o Pacífico em primeiro lugar e antes era o Atlântico Norte e hoje em segundo lugar, aquele país que tiver acesso aos dois mares vai ser o centro de controle da economia mundial. Só existe um continente no mundo que tem acesso a esses dois mares ou oceanos, isso é pura geopolítica. O centro de gravidade é a América do Norte. Mais ou menos parafraseando ou tentando criar uma analogia com a teoria do Mackinder, o que nós temos é um sistema onde quem domina a América do Norte domina o mundo. E os Estados Unidos é o maior país da América do Norte, com dois vizinhos pacatos e não ameaçadores por seu tamanho, por seu porte, e isso faz dos Estados Unidos estar numa posição estratégica perante o que está acontecendo no mundo. Uma reflexão aqui, se a economia do mundo mudasse para a África se tornasse a Nova Ásia, o país que teria uma vantagem natural de localização a isso seria o Brasil. Nós estamos no Atlântico Sul, a África está localizada no Atlântico Sul, estamos mais perto, mais bem posicionados, melhores do que, enfim, vários países em localizações distintas e distantes da África. Não é só a posição dos Estados Unidos que interessa, mas o que está acontecendo com a economia mundial. Então, se nós estamos na era da globalização, do comércio internacional, etc., existem outros fatores interessantes que estão afetando o andar da economia mundial. E um deles é a Quarta Revolução Industrial ou a Revolução Tecnológica. Na era da Revolução Tecnológica, não são mais só produtos e serviços que importam, mas a economia gira em torno de... não são mais só produtos e bens, mas a economia começa a girar em torno de serviços, de digitalização, de propriedade intelectual. todos esses recursos, essas coisas, elas são digitais, elas não precisam do transporte de um navio de carga navegando de um oceano para o outro. Elas precisam da tecnologia e da infraestrutura de comunicação e digital. Então, nós temos uma nova portal de conexão do planeta, a gente chama essas peças de conexão de global commons, ou as partes comuns de acesso, diria que são as pontes de acesso ao mundo, e elas são basicamente quatro. Os oceanos, obviamente, hoje é um dos mais importantes, talvez o mais até o momento. depois nós temos os céus, aviação, então, os aviões que conseguem transportar carga e passageiros e pessoas de um canto para o outro do mundo. Nós temos o espaço, e aí os satélites e a comunicação toda está acontecendo no nível espacial. E, por fim, o cibernético. Existem só quatro portas de acesso para o mundo. Ah, mas e o terrestre, Reni? O terrestre não acessa o mundo inteiro. Se você está localizado na Ásia Central, você acessa a Eurásia, pode acessar a Eurásia inteira, mas o mundo não engloba somente a Eurásia. Você tem a África, você tem o Oriente Médio, você tem as Américas, você tem a Oceania. Então, você não acessa o mundo por via terrestre. Ou seja, existem apenas quatro portais. Quem controlar, ou for supremo, ou tiver supremacia nesses portais, continua controlando o acesso do mundo. A gente pode medir isso de muitas maneiras. A supremacia militar é uma das formas de mensurar quem tem mais acesso a essas coisas. e, obviamente, que podemos falar de aviação. Todos os países quase têm aí as suas frotas aéreas, companhias aéreas. Nem todos os países produzem aviões. Esse é um indicativo. O Brasil produz, sim, infelizmente, com problemas agora, mas temos produção de avião. E outros países estratégicos têm a produção de avião. Nós temos que olhar para a frota de aviões, a quantidade de aviões que cada país tem. Nós temos que olhar para a força aérea desses países todos, o que cada um possui, e as novas tecnologias aéreas. E, dentro delas, as mais importantes de todas, inclusive para o comércio internacional, ou para o comércio da era tecnológica, que demanda entregas cada dia mais rápidas, de uma Amazon e várias outras grandes empresas de tecnologia que estão ligadas ao varejo. E aí são os drones, que eu me refiro, os países que estão na liderança da produção e do domínio dessa tecnologia, têm uma vantagem na era dos céus, do controle do espaço aéreo do mundo. Vamos falar um pouco sobre a marinha e sobre o controle dos mares. A marinha americana ainda é a maior potência marítima do mundo, disparado, inclusive o slogan da marinha americana é second to none, ou segundo para ninguém, sou o primeiro e devo ser o segundo. A potência marítima americana é o único país que consegue projetar poder naval aos quatro cantos do globo. Poucos países têm porta-aviões, porta-aviões é uma das máquinas de guerra mais representativas dessa potência que é marítima. Os Estados Unidos têm 11, a China tem um e não é totalmente operacional, pronto para a guerra, está construindo outro. E alguns países nem tem, o Brasil chegou a ter, tinha um pequeno, a França tem dois, Reino Unido tem três, Rússia tem um, Japão não tem, Índia está fazendo um e assim, enfim, e assim vai. Então, fica claro quem tem um controle aí de criar um bloqueio naval. A outra peça dessa equação é a cibernética, e aí nós temos que entender quem é o líder nesse segmento. Estados Unidos inventou a internet e é um projeto do exército americano que foi liberado e entregue para todos. Isso faz parte da estratégia até americana, né, de fornecer certos bens públicos internacionais, não cobrar por eles, mas ter o controle ou ter, não o controle direto, mas ter, enfim, as chaves ali mestras num caso de emergência ou de crise máxima. Estados Unidos é a potência mais atuante dentro do mundo cibernético, dentro do mundo virtual. Os outros países como China e Rússia têm muitos problemas com o uso da internet, eles estão criando intranets, ou seja, internets fechadas, vários países estão seguindo esse mesmo rumo. Isso é ruim para eles porque a internet, ela é um desses portais de acesso ao planeta. Você pode se proteger das influências externas, como a preocupação da China, mas você está fora do portal de conexão com o mundo também ao mesmo tempo. Então, aí outra vantagem para os Estados Unidos. e, por fim, o espaço fora da Terra, onde estão localizados os satélites todos de comunicação, cada vez mais se torna uma área estratégica para o planeta, tanto que os chineses estão desenvolvendo armamentos capazes de destruir satélites que estão na órbita geoestacionária, que é a órbita mais distante da Terra, gira junto com a Terra, que são todos os satélites de comunicação. Um detalhe geopolítico interessante sobre isso é que essas órbitas são limitadas, de espaço limitado, você não pode colocar infinitos satélites ali. Então, quem chegou primeiro e colocou o seu, está colocado, vai chegar uma hora que não vai ter espaço para outros satélites, vai custar muito caro. Então, essa corrida e a vantagem de quem chegou ali e instalou mais satélites faz toda a diferença. Um outro exemplo aí da supremacia americana dentro desse quesito é o GPS, que é usado pelo mundo inteiro. O sinal de GPS é liberado para todas as pessoas usarem e utilizarem. Quem inventou o GPS, quem colocou lá e constituiu essa rede de satélites foi o exército americano e eles liberaram o sinal para todos. Existem vários projetos dos europeus que pararam, os russos também estão tentando e os chineses também querem construir a sua própria rede de satélites de GPS, mas isso ainda está distante, não está com a mesma precisão e capacidade. Mais uma vez, isso dá uma vantagem para os Estados Unidos, porque eles têm o poder de desligar o sinal e ninguém mais vai saber se locomover ou chegar em lugar nenhum. Claro que esse não é o interesse deles, porque eles não querem forçar os outros países a construírem a sua próprio sistema. Custa muito caro, é muito difícil, precisa de muito investimento, muito tempo. Por que você vai fazer isso se tem um que está ali de graça? Para que eu vou querer ter a minha própria rede de GPS se eu posso usar uma rede de GPS que está disponível para mim gratuitamente? Essas mudanças de tecnologia, essas mudanças da economia mundial mostram que hoje a conexão talvez seja um elemento tão importante quanto a navegação ou quanto a potência terrestre. E aí quando a gente olha para a questão da conexão, contrário do que muitos acham, essa conexão não acontece simplesmente porque eu estou aqui, vocês aí e a gente está se falando pelo ar. A infraestrutura tem que existir e ela existe fisicamente mais uma vez. São cabos subterrâneos passados pelo mundo ou são satélites colocados em algum lugar. Esses satélites têm que estar em um lugar estratégico, esses cabos têm que estar em um lugar estratégico. Ambos estão suscetíveis a ataques e estão suscetíveis a serem destruídos. Quem chegar primeiro e colocar o seu, não sobra espaço para o outro. E assim por diante. Então a gente volta para o tabuleiro e volta para a geopolítica. As coisas não acontecem no vácuo, elas acontecem em algum lugar. Ninguém está flutuando num espaço infinito. Nós temos espaços limitados, existem estreitos, existem pontos de estrangulação, existem pontos de lançamento de satélites estratégicos, existem pontos de cabos subterrâneos estratégicos e assim por diante. Então não achem que porque o mundo é virtual ou cibernético você não precisa da infraestrutura física. Até mesmo um avião, ele precisa aterrissar em algum momento. Onde que ele vai aterrissar? Numa terra. Qual terra? Você precisa de um aeroporto próximo à base ou uma base militar se você vai atacar um país X ou Y. Então você não consegue sair da lógica da geografia. A gente não transcendeu a geografia. Ela vai continuar presente. Quero trazer um pouco desse contexto para o mundo atual pós-corona. Se eu estou dizendo para vocês que uma das coisas que aconteceu foi o aumento da navegação do comércio internacional e assim por diante. agora nós vamos ter um retrocesso nisso tudo. Fechamento de fronteiras, ascensão do nacionalismo, do populismo, hipernacionalismos, questões de saúde, voos estão cancelados. Então você tem os países se fechando. Se eles estão se fechando, você tem essa cadeia global de suprimentos apalada. Não vale mais a pena você depender da produção de coisas na China estrategicamente, militarmente, do ponto de vista de soberania nacional, de risco político. Você não quer que os seus produtos estejam sendo produzidos na China, porque a qualquer momento uma pandemia pode bloquear as fronteiras e você não vai ter o produto necessário para produzir algo muito específico. ou pior ainda, tudo o que é estratégico pode estar sendo produzido na China, como nós estamos vendo com equipamentos de saúde. Então os países devem se fechar. Nós vamos ter uma tendência a desglobalização. Essa desglobalização vai acirrar nacionalismos, vai aumentar os nacionalismos, mais protecionismo. Uma mudança na cadeia global de suprimentos. Em vez de você produzir cada peça num canto do mundo, é uma tentativa de você trazer para um lugar só para serem mais autossuficientes. As geografias locais vão fazer toda a diferença. Você vai ter um acirramento de tensões no mundo, mas o tabuleiro colocado é o mesmo. Enfim, quer dizer, quem tem as melhores posições dentro do oceano, do céu, do cibernético e do outro. Sendo que alguns deles, que são novos, parecem comprometidos. E alguns dos antigos também. Porque se o comércio internacional vai ser afetado, então a navegação marítima também será afetada. E aí, enfim, né? Isso tem um impacto nas relações dos países. Acho que é um momento de bastante tensão. Nós tivemos um momento na história depois da gripe espanhola e o fim da Primeira Guerra. E ali naquele momento, no período entre guerras, o efeito da pandemia e o número de mortes e o efeito da guerra, tudo aquilo abalou demais. E aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, muito como consequência daquele ambiente, um ambiente de ansiedade, de medo, de instabilidade política, de extremo nacionalismo, onde nascem as ideologias mais problemáticas e sanguinárias da história, talvez da humanidade aí. Algumas delas mataram milhões e milhões de pessoas. E isso aconteceu nesse período. Nós vamos passar por um período similar de crise de saúde. Não sabemos onde termina. Nós vamos passar por um período de crise econômica severa, autopopulismo, autonacionalismo. Todos os ingredientes para tensão foram colocados. O mundo não mudou. A gente já vinha nessa tendência. Os choques econômicos e de comércio já existiam. As disputas geopolíticas já estavam presentes. Nós já tínhamos ascensão de populistas. Nós já tínhamos o crescimento do nacionalismo. O Brexit talvez seja o maior símbolo disso. Então, o que nós estamos assistindo é uma aceleração de tendências que já vinham acontecendo. Elas devem ficar ainda mais acirradas. O mundo, geopoliticamente, vai ficar mais tenso. Algumas coisas não mudaram. Mas elas foram abaladas pela ordem do dia. Então, não mudou a importância dos oceanos. Mas ele talvez se torne menos relevante no momento que os países vão ter menos comércio entre eles. E, por outro lado, talvez muito mais importante para bens estratégicos serem transportados por essas rotas. E aquele país que conseguir fechar algumas dessas rotas tem uma vantagem numa situação de confronto. Eu não vejo momento positivo. Eu vejo muito mais instabilidade. Há muito tempo que nós não temos guerras entre grandes potências. Acho que o momento de tensão será máximo com a China e os Estados Unidos. A situação da pandemia trouxe um alerta para o mundo sobre práticas de políticas do governo chinês. Repito, do governo chinês. E isso é muito preocupante. O Brasil, por exemplo, sempre criticado e rechaçado publicamente. E até penalizado, muitas vezes, por políticas ambientais. Os países do Oriente Médio são rechaçados, criticados. Também por políticas que financiam ou facilitam a vida de grupos extremistas e terrorismo. Existem sanções econômicas contra países que fazem isso. E por que não a China possa ser responsabilizada e criticada e, enfim, sofrer as consequências das suas políticas sanitárias? Eu me refiro especificamente às políticas sanitárias dos mercados molhados. Nós sabemos que o coronavírus é um vírus de origem zoonótica. Essa palavra é muito importante, gente. Zoonótica. Ou seja, ele tem origem em animais selvagens e o contato desses animais com o ser humano que despertam ou criam esses novos vírus. Essa já é a terceira variação dele. Nós tivemos duas recentemente, SARS e MERS. E agora o Covid-19. Isso acontece por políticas que o governo chinês permite serem levadas a cabo. O Brasil, para exportar a sua carne e os seus produtos agrícolas, tem que seguir regras bem restritas sanitárias para o seu produto ser aceito em vários países. Por que a China não tem que se adequar a políticas de saúde sanitária que não propiciem o surgimento de doenças e pandemias que afetam e destroem a vida de milhões e destroem a economia do mundo? Acho inevitável e irresponsável do mundo não cobrar, não criticar, não apontar para a postura de práticas que aconteceram ali na China. Nem estou dizendo as questões ainda de transparência, que são gravíssimas também. Nós temos vários problemas com a questão da transparência do número de mortos. É óbvio, é absolutamente óbvio que o número de pessoas que morreu na China não é esse número que está sendo falado, tanto que já houve um recálculo do número de mortes. A gente já viu isso mudar uma vez. Talvez veremos mudar mais algumas, mas é muito sério os países não terem informação sobre o que está acontecendo e como lidar com algo que vai afetar o mundo inteiro. Então a transparência de um governo totalitário tem um efeito gigantesco em todos os países do mundo e não faz nenhum sentido isso passar batido. Inclusive o Brasil, mesmo com as suas relações comerciais, uma coisa não impede a outra. Os países africanos recebem muito dinheiro da China, muito investimento e nem por isso deixam de protestar, reclamar, criticar e bater de frente com várias das práticas que os chineses têm no seu continente. Isso faz parte da liberdade de expressão, faz parte da democracia, faz parte de um debate saudável internacional para que se tenha responsabilidade de todos os lados, numa comunidade onde todo mundo é afetado, num planeta só. Então eu acho que isso vai vir à tona e vai vir em grande escala. Acredito que os Estados Unidos vão tomar a liderança dessa discussão uma vez que a pandemia passe. Agora não é o melhor momento para a gente focar nisso. Agora é uma hora de se preocupar se os dados que estão vindo da China são transparentes e reais. Porque toda a política de lidar com o Covid no mundo inteiro está sendo baseada em enxergar o que está acontecendo com os outros países. Por ser um vírus novo, ninguém sabe, está todo mundo assistindo e olhando o que está acontecendo. Então nós precisamos prestar atenção na Itália, na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, em Portugal, na Suécia, na Austrália, na Índia. É assim que todos os países estão se baseando. E por que não num lugar onde iniciou tudo isso, que é a China? E se a China está dando informação falsa sobre o que acontece hoje lá, isso é um problema hoje para o combate à pandemia e para as políticas adotadas de isolamento, quarentena, enfim, ou todas as outras precauções e prevenções que precisam ser tomadas daqui para frente. Eu vejo que esse choque vai ser muito forte, a opinião pública do mundo inteiro está muito incomodada com essa postura do governo chinês e eu acho que isso vai ser usado ainda de uma forma mais inflamatória dentro de um contexto de crise econômica e de perdas, de morte. E é um contexto parecido com o período entre guerras, depois da Primeira Guerra Mundial para a Segunda Guerra Mundial, onde você teve todo esse ressentimento, essa raiva, e isso acabou levando ao surgimento de ideologias muito destrutivas. Eu acho que existe uma responsabilização com o governo chinês e eu acho que essa é uma parte saudável e madura e correta de nós evitarmos que isso continue acontecendo enquanto esses mercados existirem, isso vai ser um problema. Por outro lado, nós temos que tomar cuidado para que isso não seja usado como um bode expiatório para grandes projetos de confronto e deem suporte a ideologias agressivas, populistas e, enfim, todo tipo de maluquice que a gente está vendo assistindo no mundo todo e aqui no Brasil também. Então, acho que tem uma distinção aí entre a crítica real e lidar com o problema e isso ser explorado por governos populistas que podem nos levar a um confronto, inclusive internacional, nesse momento que nós vamos viver daqui para frente. Mas se esse confronto acontecer, ele vai acontecer dentro das bases geopolíticas que nós conhecemos. E aí são todas essas que eu falei, não só as fundamentais, mas as mais modernas também, cadeia de suprimentos, enfim, tecnologia como o mundo digital, cibernético, espaço e, óbvio, mares e oceano? Não, mares e o céu. É isso. Bom, gente, eu vou parar um pouco e aí vamos abrir para perguntas e a gente continua, eu me aprofundo aí, de repente, se vocês quiserem entrar em algum tema específico. Muito obrigado. Quem quiser mandar perguntas aqui, acho que por escrito, pode ser um jeito bom. Vamos lá, pessoal, vocês não têm perguntas? Vocês entenderam tudo? Zero, zero, zero perguntas, gente. Pô. Eu não sei se esse chat está funcionando, então. Talvez não, né? Eu não estou recebendo nada aqui. Alguém testa aí? Alguém testa aí? O cenário político atual brasileiro? Como você analisa os processos de integração regional a partir dessa visão? Vou falar primeiro a pergunta da Fernanda. Eu sei que o Danilo perguntou antes, mas deixa eu ver essa daqui da Fernanda. Como você analisa os processos de integração regional a partir dessa visão? Olha, com muito maus olhos, assim, vai ter integração regional dificilmente. Cada país vai ter que se reerguer e não vai ter espaço para isso, porque você, para ter integração regional, você precisa ceder algum ganho. E a lógica dominante vai ser a autopreservação, a autossuficiência, salvar o seu povo, salvar a sua população, recuperar a sua economia e não ceder alguma coisa para um país vizinho. Tem lugares ainda que essa integração já não funcionou há muito tempo. No caso da América Latina, o Mercosul não avançou, eu acho que isso vai ficar em terceiro, quinto, décimo plano, não vai ser um momento para isso. Se na esfera global nós vamos ter um choque dessa integração, na esfera regional não vai ser diferente. E os países, assim, regionalmente, no nosso caso, todos muito pobres e com problemas muito graves, com situações econômicas terríveis. Então, dificilmente um vai ter a ganhar com o outro, vai meio que cada um tentar se salvar. Eu vejo um congelamento desse tipo de processo de integração. Bom, deixa eu ver a pergunta aqui da Camila. Como você acredita que será o mercado de trabalho nos próximos anos? Você acha que pode ser mais hostil com o estrangeiro, um ambiente xenófobo? Acho que sim, né? Acho que vai ser bem difícil de você, no mundo de desemprego, você dar emprego para pessoas de outros países. Esses discursos políticos vão ser muito simplistas e fáceis de serem colocados esse tipo de discurso. As pessoas vão reagir com muita emoção, né? Vai ser muito fácil você virar e falar assim, você vai dar emprego para o outro e não para nós, do nosso país? Eu acho que vai ter menos espaço para isso, até porque nós vamos começar a ver uma transformação da dinâmica do mercado de trabalho do dia a dia. Muita gente vai trabalhar de casa. Então, talvez, você pode ter um emprego em outro país, você não precisa mudar para aquele país. Você vai estar no seu país trabalhando para uma filial de outro lugar. Acho que isso vai ser uma prática. Muitas viagens internacionais, executivos ou de comércio, não vão mais existir. Você simplesmente vai fazer uma reunião por Zoom ou por qualquer outra plataforma digital. Então, eu não vejo espaço. Eu acho que vai sim crescer o nacionalismo. Essa é a política que vai ter maior apelo emocional para as pessoas. Vai ser muito fácil você dizer, não, nós temos que cuidar primeiro de nós, desculpa, agora a situação está difícil, não dá para pensar em dar espaço para os outros. E meio que cada um tentando cuidar do seu. Claro que economias muito abertas, eu não acho que elas podem se dar ao luxo de não terem mão de obra qualificada de vários outros lugares do mundo. Ou até mesmo uma mão de obra não tão qualificada, isso está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump, ele parou a emissão de green cards por 60 dias, mas não parou com os vistos de trabalho. Ele iria parar, mas aí os produtores agrícolas do país falaram, olha, se você parar a gente não vai ter mão de obra para trabalhar e nós vamos ter uma crise de alimentar aqui no país e vai faltar comida. Então, não parou, tem coisas que não vão parar, mas algumas coisas vão ser mais difíceis, alguns setores vão ser mais difíceis, outros até vão continuar tendo espaço. Mas eu acho que vai mudar essa ideia de você ter que ir morar naquele lugar, talvez você more aqui e trabalhe para alguém em outro país. Acho que isso vai ser muito plausível depois do que a vida de home office foi testada e funcionou, está funcionando. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta da Dandara. Queria saber se você acha que a forma como os Estados Unidos estão lidando com o corona não abriria uma brecha para que a China avançasse numa influência global. Eu acho que a China vai tentar, está tentando avançar numa influência global há tempos. Acho que o corona avançou isso. Eu não sei se, eu não acho que avançou pela forma como os Estados Unidos estão lidando, acho que avançou pela situação e pelo contexto. Você lidar com o corona num regime totalitário é muito mais fácil. Você virar e falar assim, está todo mundo trancado, acabou. E você impõe isso para a população, pô, funciona. Aí você vira e fala assim, agora pode liberar. Mas pode liberar quem? Ah, quem tem o celular tal que o celular acende a luz vermelha, a luz verde para você. Aqui em São Paulo nós estamos usando o monitoramento de big data das redes, das empresas de telefonia para medir quantas pessoas estão em casa ou não. Então, a quantidade de pessoas revoltadas, sendo que não se usa os dados pessoais de ninguém. Não tem o dado individual do seu celular, do meu celular, para saber se eu estou ou não. É um dado agregado, isso é big data. O mundo inteiro usa big data, isso é tecnologia. Então, big data não diz quem é. Ele só conta quantos celulares estão em movimento. Isso já criou um problema gigantesco no Brasil. As regras de isolamento estão tendo dificuldade enorme no Brasil para as pessoas cumprirem a regra. Na China não tem essa. Agora é a regra, está cumprido. Ah, seu celular acendeu aqui vermelho. Você não vai poder sair de casa. Você não entra no transporte público se você não mostrar que o seu celular deu verde. Quem define que o celular dá verde é o governo. Com alguma explicação? Não, nenhuma. Então, a coordenação de uma pandemia, de um vírus dessa natureza, você precisa de um controle que as democracias não estão acostumadas e a população de uma democracia não aceita isso com facilidade e não acha que deva aceitar. Claro, tem limites, né? Achar que o uso da informação, dos dados agregados é igual você monitorar o celular de cada pessoa, não é plausível, porque não é o que acontece. Mas daí também aceitar que você vai ter o governo controlando o seu celular, que você nem sabe por que ele deu vermelho, como acontece na China, que tem um aplicativo que diz se você pode ou não entrar no transporte público, isso é inviável. E não deve ser aceito, claro, numa sociedade democrática. Mas para você combater um vírus desse na velocidade que você precisa, isso faz toda a diferença. Então, por isso que nós estamos assistindo os efeitos no mundo democrático muito piores do que os países mais rígidos e mais totalitários ou ditatoriais. Então, eu diria que a China, sim, está se colocando numa posição mais vantajosa, de mais confronto, de mais confiança na sua posição, em parte porque ela está saindo, talvez, dessa crise numa posição melhor. Acho que uma das coisas, talvez, que contribua, e aí não sei se foi o ponto que você quis dizer, Dandara, mas talvez uma das coisas que contribua para isso é a falta de liderança global dos Estados Unidos, a falta de participação dos Estados Unidos, que sempre foi o país que coordenou, tomou a liderança e ajudou todos a seguir para uma direção, deixou um vácuo para a China tentar ocupar. Não que a China esteja tentando ser esse líder global na pandemia, mas ela vai ocupando espaços que os Estados Unidos estão deixando ali um vácuo. E isso é ruim para a governança global, porque, obviamente, gostem ou não dos Estados Unidos, amem ou não, e todos os países têm os seus defeitos e problemas e críticas, ainda assim são um país democrático, enquanto a China não é um país democrático, e os problemas que a China pode trazer para o mundo são infinitamente maiores sobre todos os pontos de vista, seja direitos trabalhistas, seja práticas ambientais, seja direitos humanos, seja política sanitária, seja falta de liberdade de expressão, controle da informação, a gente não poderia estar tendo essa conversa na China. O nosso YouTube ou a rede que a gente estivesse usando não permitiria que a gente falasse de certos assuntos, ela teria sido bloqueada já. Então, para o mundo, isso seria muito pior dentro do contexto de comparação entre um e outro aí. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Você acha que... O Gabriel, né? Deixa eu ver, a Dandara eu respondi. E, Gabriel, você acha que se deve criar novas formas institucionais em relação à análise de dados? Como você disse, os dados que a China estão mandando sobre mortos não parecem ser o oficial. Então, formas institucionais têm que existir, mas na esfera internacional não tem como você impor isso. Os países são soberanos, né? Então, você tem que contar com a boa vontade, com o espírito democrático de transparência. Por isso que, nessa pandemia, e essa pandemia se iniciar de um país com as características que a China tem, isso é muito problemático, muito, muito, e muito complicado para o resto dos países do mundo. Porque você não tem como obrigar eles, e nós somos dependentes desses dados. Esses dados ajudam a gente a tomar decisões embasadas politicamente, de políticas de saúde, que vão fazer sentido para o combate à pandemia. Se amanhã a gente acordar e não tem mais nenhum morto na Itália, na Espanha, na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, em lugar nenhum do mundo, o Brasil vai olhar e falar, opa, então vai acabar. Então, vamos começar a liberar as pessoas. Agora, se está morrendo milhões e milhões de pessoas ainda, a política do Brasil vai ser diferente. E essa é a minha preocupação. A China está falando a verdade sobre o que está acontecendo neste momento lá? Se ela não estiver, todos vão pagar o preço por isso. Porque nós vamos estar tomando decisões políticas baseadas numa realidade que não é verdadeira. Infelizmente, não temos como criar nenhum mecanismo que essas informações sejam passadas com confiança máxima. As organizações internacionais não têm o poder de impor isso a ninguém. Elas são organizações intergovernamentais, ou seja, de governos. Elas não são supranacionais. Elas não estão acima das nações. Ninguém manda numa nação. Se uma nação quer fazer o que quer, não existe nenhuma regra que vai impor nada a ela. Existem tratados, e olhem lá, mas não tem polícia. Eu parto aqui do ponto de vista do realismo. Vocês devem ter estudado a escola realista clássica, que diz que nós vivemos em anarquia. E, claro, existem assuntos ou áreas que existem cooperação, com certeza. Mas nós vivemos em anarquia. Eu trabalhei em organizações internacionais e eu vi a falta de poder que essas organizações tinham para impor alguma coisa a algum país. Vitória. Em relação à cadeia global de suprimentos, em quais setores estratégicos você considera que o Brasil poderia investir em um cenário pós-pandemia? Olha, eu acho que o Brasil vai sair positivo, Vitória, na questão alimentar. Tem uma crise aí, todo mundo com problemas nas suas produções. E o Brasil, enfim, vai continuar podendo alimentar o mundo e matéria-prima também, mas não tem um ganho industrial maior nisso. O máximo que o Brasil pode fazer é tentar recuperar a sua indústria se realmente nós tivermos uma situação de cadeias produtivas locais e não globais. Aí o Brasil pode reativar alguns setores produtivos nossos que perdiam em competitividade para a China. Talvez uma das lógicas de operação do mundo hoje não seja mais a pura e simples eficiência econômica, mas considerações estratégicas de sobrevivência, de soberania, de segurança nacional vão ser fatores a serem considerados numa cadeia produtiva e não só o preço. Ah, a China produz mais barato que todo mundo, então faz lá. Não. Faz lá é perigoso. Faz lá pode ter interrupção da cadeia produtiva por causa de uma pandemia. Faz lá, a China pode cortar o fornecimento disso, como ela pode escolher quem vai receber agora testes ou máscaras ou uma série de outras coisas. E no momento de vida ou morte isso se torna crítico. Então vários países vão reavaliar essa postura. Acho que o Brasil pode ganhar em alguns setores aí e outros ele pode continuar exportando e sendo importante estratégico para o mundo, porque a própria China não vai ter condições de se alimentar sozinha e outros países do mundo também não. Então o Brasil vai continuar vendendo comida, ainda mais com essa diferença de câmbio. Nós vamos ser cada vez mais competitivos. Vamos lá à pergunta do João Lucas. A geografia chinesa implica mais vantagens ou desvantagens para a sua inserção nessa globalização repaginada? Olha, a geografia chinesa vive um grande dilema que ela está tentando se desvencilhar. Ela tem... o fato da economia global ser via marítima, ela está cercada por uma cadeia de ilhas que se chama Primeira Cadeia de Ilhas. E essa cadeia, ela tem Taiwan, tem as ilhas japonesas, tem Filipinas, são todos aliados americanos. E se você conseguir fazer uma linha reta em volta da costa da China, você consegue fazer um bloqueio naval na China. E esse é o grande medo que a China tem, por isso que todas as disputas no mar do sul da China acontecem, por isso que a China está construindo bases militares em ilhas naquele mar. Ela quer estar preparada para furar um potencial bloqueio que seja feito contra ela. Essa é uma das estratégias. Ela está construindo uma marinha mais robusta para enfrentar essa situação de desvantagem. Por outro lado, ela tem também um outro projeto que é a Rota da Seda, que é a recriação da Rota da Seda, que essa é uma iniciativa que visa trazer a conexão da China com o mundo por terra. Como uma potência terrestre e não como uma potência naval. E isso furaria o bloqueio americano possível de ser feito à sua costa. E a China perderia muito se ela tivesse um bloqueio, porque ela depende de matéria-prima de outros países. Ela depende da sua economia da venda, exportação dos seus produtos para outros países. Então ela depende muito da navegação. E os Estados Unidos ainda têm o potencial de fazer isso. Toda estratégia chinesa nos últimos anos tem sido tentar construir alternativas para quebrar esse potencial bloqueio. Inclusive com a construção de vários portos em locais estratégicos. E outras rotas alternativas para sair dessa fortaleza ou dessa prisão que ela está colocada. Então não diria que ela tenha uma geografia que pode se favorecer. Ela vai ter que depender não tanto de vendas para fora, vai ter que depender do seu mercado interno. Vantagem é que a China é um país muito grande, ela pode vender tudo para dentro e não para fora, mas aí as pessoas têm que ter dinheiro para comprar. O governo vai ter que colocar muito dinheiro ali dentro. Talvez a China se feche um pouco mais. Isso no longo prazo pode até ser positivo para a China para desenvolver o interior do país, ou continuar esse processo de desenvolvimento do interior e não só da costa. Isso faria com que a China se tornasse um país realmente mais rico, mas é um grande desafio desenvolver o interior de um país, uma vez que a economia chinesa está baseada nas exportações, e as exportações estão na costa, porque elas já são estrategicamente, geograficamente próximas do local. para onde tem que ser vendido, uma vez que não tenha mais a compra ou a venda para fora. Não se sabe o quanto que a China consegue sobreviver ou continuar crescendo nessa velocidade que ela cresce sem essa participação, ou qual vai ser o tamanho dessa participação dela na economia global. Diria que a situação chinesa pode não ser tão cômoda, mas eles também vão estar mais agressivos, mais assertivos, e por isso que eu vejo uma alta tensão com os Estados Unidos, altas, não dá para dizer alta chance de conflito, mas talvez o momento que a gente esteja mais, no momento mais fácil de se ter um conflito, diríamos assim. Ana Flávia, como a geopolítica de países como a Rússia, Japão e Coreia vai ser afetada após o coronavírus? É, assim, a Rússia vai estar em uma situação bastante difícil, o consumo do petróleo, ela depende muito dos seus recursos naturais, já está passando por essa situação, o petróleo está caindo, você tem excesso de petróleo, aviões não estão voando, navios não estão transportando mercadoria, tem muitas coisas paradas, então você não precisa dos recursos que os russos têm em grande abundância. Japão e Coreia também vão ser abalados pela cadeia produtiva global, eles são parte disso, infelizmente são países mais ricos, estão em uma situação muito melhor do que a Rússia. Eu não vou me estender muito, senão também não consigo responder todas aqui, deixa eu ver o que mais que tem. Lucas, como você analisa a questão geopolítica dos países latino-americanos e a dificuldade de implementação de políticas públicas sociais mais acessíveis? Acho que o grande problema da América Latina é o populismo, nós estamos de novo assistindo mais uma onda populista, lembrar para vocês que o populismo é uma micro-ideologia, ou seja, ele se junta a macro-ideologias, quais são macro-ideologias? Nacionalismo é uma macro-ideologia, socialismo é uma macro-ideologia, fascismo é uma macro-ideologia, então você tem uma série de... você tem líderes populistas de esquerda, de direita, de centro, do que você quiser. Então o populismo, ele talvez seja uma das maiores doenças da América Latina, é um discurso que divide a sociedade como os discursos de classe, como os discursos nacionalistas, a única diferença é que ele não divide baseado em dinheiro ou em origem, ele divide baseado em bem e mal. Quem é o bem? A elite... Desculpa, o povo é o bem e a elite é o mal. Quem é a elite? Todos aqueles que são contra o povo. Mas quem define quem é o povo? O líder carismático e populista, que apela para as massas, que fala a linguagem das massas, que fala discursos simplistas, faces e coloca o país dividido entre o bem e o mal, no caso, o povo é o bem, ele é o bem, ele representa o povo, o mal é o STF, o Congresso, a mídia, as empresas, todos aqueles que são contra o que ele diz que é o povo, isso não é democrático, a história da América Latina são ondas de populismo, é o continente do mundo onde o populismo mais prosperou, nós tivemos três grandes ondas na América Latina, a primeira nos anos 30 e 40, com o Perón, depois nós temos uma onda neoliberal populista, o Collor era um deles, depois nós temos uma onda populista radical à esquerda, e aí Maduro, Chaves, e todos os outros exemplos que nós temos, e agora nós temos uma nova onda populista à direita, à extrema direita, usando o mesmo discurso, as mesmas palavras, é o povo, aqueles que estão contra o povo, temos que acabar com isso, infelizmente, a América Latina é refém desse tipo de discurso, por quê? Porque existem razões para o discurso prosperar, sim, existe desigualdade, existe pobreza, existe subdesenvolvimento, mas a solução para tudo isso são políticas difíceis de explicar, difíceis de serem conversadas e de serem vendidas, é mais fácil eu dizer para vocês o seguinte, e aí vocês vão me dizer, vai ficar muito claro para vocês como que é impossível rebater esse discurso. Neste momento de pandemia, pessoal, todo mundo está perdendo o emprego e a renda, e aí eu queria dizer para vocês o seguinte, não tem como vocês não terem luz, nem água, nem internet e nem telefone, não tem como vocês perderem essas coisas, então eu proponho que agora água, luz, internet e telefone sejam de graça para todo o país. Quem vai ser contra isso? Que maravilha! Finalmente, alguém se preocupando com nós, esta fala, essa opção, ela é extremamente populista, é uma política populista, ela é irreal, ela é impossível, para alguém oferecer todos esses serviços gratuitamente, para todos, você vai quebrar essas empresas, aí você quebra elas, você nacionaliza, quem vai administrar elas? O Estado, o Estado não administra as coisas com eficiência, por quê? Porque tem interesses políticos e corrupção, e uma série de outros problemas, que nós já assistimos o tempo inteiro na nossa história, e aí, então, essas empresas acabam não entregando internet para ninguém, telefone para ninguém, vai faltar luz e vai faltar água, é o que acontece na Venezuela hoje, exatamente a cartilha populista. Agora, eu pergunto, como é que você vende outro discurso num momento de crise como esse? Esse discurso tem um apelo indestrutível, é muito, é muito bom você ouvir na situação que nós nos encontramos que você não tem como pagar a sua conta de água, a sua conta de luz, a sua conta de internet e outras contas e alguém vem e fala que você não vai precisar pagar isso. É maravilhoso, mas é irreal, é insustentável e ele vai levar à destruição total de uma nação de um país. Isso é um discurso populista. Como rebater esse discurso? Uma fórmula mágica. A gente nunca conseguiu sair desse ciclo vicioso populista. Sai um, entra outro, vai outro, muda o pêndulo ideológico de um lado para o outro, mas o populismo continua presente não só no Brasil, na América Latina como um todo. Vamos para a última da Camila. Continuando a minha indagação, você acha que toda essa crise e mudança de comportamento dura quanto tempo? Ah, sim, tem várias etapas da crise, Camila. A primeira delas é a questão da saúde. e, assim, seria um chute, mas é um chute dizer quando que vai acabar. A gente não sabe se vai ter segunda onda de vírus, a gente não sabe se no inverno as coisas vão piorar, a gente não sabe se quando isso atingir a periferia em massa no Brasil que está começando, qual é o efeito que isso vai ter. Hoje nós batemos o recorde de mortos no Brasil, enfim, nós ainda estamos numa curva crescente, ascendente, acho que pode demorar muito mais, acho que tem um limite também de quanto demora, porque tem a hora que vai vir a vacina, e aí estamos falando de um ano, então, uma vacina em um ano eu acho factível. Tá bom, então vai ser um ano de crise, de saúde, mas a parte econômica vai vir muito depois, e depois temos a crise política, que junto com uma crise de saúde e uma crise econômica tem instabilidade política. o Brasil conseguiu se superar e além de todos os outros países do mundo, e já de cara, no meio, no comecinho da crise de saúde e da crise econômica, o Brasil já conseguiu instaurar uma mega crise política, a gente sempre se supera, então a nossa situação vai ser pior ainda. Não tinha como ser pior, não tinha como ser mais grave o que nós estamos vivendo, o que o mundo está vivendo, mas nós vamos ter que lidar ainda com uma crise política sem precedentes, que pode levar até o impeachment do presidente, e aí, no meio de uma pandemia, no meio de uma maior recessão econômica que o país vai passar, temos que apertar os cintos que tudo vai ser muito duro daqui para frente, eu diria que pelo menos por mais um ano aí, não estou dizendo que nós vamos ficar um ano em isolamento ou em quarentena, estou dizendo que temos mais um ano de dificuldades, pelo menos assim, bem duras, claro que existem outros fatores, de repente um remédio é descoberto e ele muda tudo, ele funciona, aí ótimo, aí a coisa muda de figura, mas se tudo continuar como está indo, vai ser muito ruim, e para o Brasil vai ser pior ainda, por isso que nós estamos vendo as coisas acontecendo do jeito que estão acontecendo, enfim, dólar a quase seis e várias outras coisas ainda por vir, perdemos o investment grade hoje, fomos rebaixados e isso vai aumentar. Tem uma pergunta aqui, você acredita que o Bolsonaro já estava conseguindo governar? Não, já não estava conseguindo governar, estava se desgastando, existem várias razões para isso, desde a sua personalidade, desde o seu estilo de fazer política, até os problemas estruturais que já existem no Brasil, de negociar com o Congresso, enfim, cooptar, troca de cargos, os vícios do nosso sistema político, uma combinação de coisas, mas tem muito aí da sua inabilidade e da sua dificuldade em conseguir dialogar e agir democraticamente em várias instâncias e defender uma bandeira populista. O comportamento do Bolsonaro é altamente populista, isso é evidente, claro, ele segue a cartilha peça por peça do que é da ideologia populista, a forma como ele se comunica, a forma como ele constrói as percepções e visões da realidade e assim por diante. Então, o populismo, ele não produz nada de bom, infelizmente, e nós estamos presos a essa armadilha. Você acha que sai um impeachment? não, 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 eu, tá bom por aqui, espero que vocês tenham gostado, me sigam nas minhas redes, eu, meu Instagram, eu posto, meu canal no YouTube, chama Professor Rock, H-O-C, as minhas iniciais, Reni, Oz e Kukier, eu quero agradecer a comissão organizadora, tanto dos alunos da Unifax, aí da Unilab e da FENERI, a Federação Nacional dos Estudantes de RI, deixa lá um link, né, para vocês se inscreverem no canal e quero informar para vocês que essas conferências aqui, elas vão ficar salvas, então, vocês podem assistir depois e falar sobre o próximo convidado, será o Jonas Brandt, que irá falar sobre Regulamento Sanitário Internacional e o atual cenário das Relações Internacionais, legal, ele vai falar um pouco dessa minha crítica aí à política sanitária, provavelmente, não conheço o Jonas, mas desejo a ele uma boa palestra e, ah, vai ser dia 8, essa aula dele, dia 8 dos 5, tá? Bom, gente, não esquece de me seguir, meu Instagram é Reni, H-E-N-I-O-Z-I, Kukier, C-U-K-I-E-R, meu Twitter é H-O-C-1-1-1, e meu YouTube é Professor Rock, me acompanha, também tem meu Facebook, tem LinkedIn, tem todas as mídias aí, eu sempre posto os vídeos e faço análises semanais do que está acontecendo aqui no mundo, e continuo dando aula de RI, então, para aqueles que gostam de RI, tem sempre alguma coisa interessante para a gente debater e conversar. Eu vou ter que ir nessa, eu sei que tem uma outra pergunta da Camila, depois me manda no Insta, Camila, eu respondo lá para vocês, quem quiser, gente. Muito obrigado e boa noite a todos. Tchau. Entendi.